Olha os cachorros aqui, gente, ó. Agora a gente vai apartar as vacas aqui de casa, né, Ronyar? É. Meu irmão tá aqui, fala oi aí. Ele é meu irmão do meio. Oi, cachorro. Deixa eu mostrar os cachorros pra eles. Aqui tem dois, tem mais um ali, né, que gosto sempre... Aqui é o dali é pitbull, aquele branco. É, gosto sempre de estar acompanhando a gente pra poder apartar as vacas. Tem muita vaca, hein, gente? Vamos apartar, Ronyar? Desculpem, né, gente, é por causa do vento, tá? Mas vou tentar gravar pra vocês aqui, porque muita gente tem a curiosidade, né, Ronyar, de saber. Gente, olha que linda a vista. Aqui é muito bonita. Agora a gente vai buscar as vacas ali embaixo. Tem umas vacas ali, né, que vai apartar e elas foi pra baixo. Então a gente tem que buscar elas. Aqui tá o cachorro. Aqui tá outro. Sempre acompanhando, ó. Aquela vaca ali, gente, ela é brava, ó. Eu não vou muito perto, não. Que ela gosta de estar em vestir na agência, sabe? Filma de longe, sim. Aqui tem uns bezerros, ó. Ah, gente, ó. O pudrinho que nasceu esses dias. Vamos? Vamos? Vamos, Ronyar? Olha lá, lá em cima tem... Tem mais vacas. Elas tá descendo que a gente vai apartar elas por ali, tá, gente? É dentro do curral, tem que passar elas. Ronyar vai buscar a outra ali, ó. Enquanto essas daqui já tá indo. Ela investe? Vamos! Ai, gente, tinha um monte de medo de vaca vinha atrás da gente, sabe? Tem umas vacas aqui que eu não conheço direito. Olha, gente, tão de vaca. Ronyar, quantas vacas aqui tem? Você sabe? 23? 23 vacas, gente, ó. Vamos? Vamos? Aqui o lugar é muito bonito, gente, ó. Um capinho meio alto aqui, ó. Um capinho meio alto aqui, ó. Deixar a porteira aqui, gente, ó. Ali é onde a gente mora, né? Nossa casa. E aqui já é... O lugar onde a gente vai estar apartando... Onde a gente vai estar apartando elas. Passar por aqui, pra não poder lá abrir a porteira pro Ronyar... Tocar elas. E a gente vai tocar só as vacas, tá, gente? Enquanto isso... Enquanto isso, eu vou abrir essa porteira aqui, ó. Deixa eu correr aqui, que as vacas já estão vindo. Aí eu abro isso aqui. Aí eu abro aqui. Correu um pouquinho. Aí a gente abre aqui. Aqui tem um barro. Eu vou rodear aqui. E vou abrir aqui agora. Aí, gente. E aí... Tem mais aqui, ó. Vamos! 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 Prontinho, gente. São só essas vacas. As outras já subiram ali pra cima, né? A porteira ali, elas passaram naquela porteira ali, ó. Aberta. Fechei já aqui. Agora vamos esperar o Rony e a Arvin, né? Formando a avó aqui em casa. Eu não gravei essa forma aqui pra vocês, mas eu já gravei a do outro passo pra vocês um dia. Que meu pai tava arano, né, Rony? É, arano. Fazendo um monte de coisa, gente, lá com o trator, né? Aí, eu gravei tudinho pra vocês, né? E não mostrei depois que o capim nasceu. Aqui, essa daqui foi bem por último, né? Depois daquela que eu gravei pra vocês. Meu pai plantando a semente do capim, né? Esse daqui já tá bem grandinho e o outro é maior ainda. Porque o outro foi plantado primeiro, né? Depois que meu pai terminou aquele, ele veio pra esse pasto aqui, né? E começou a trabalhar nesse pasto aqui. As vacas estão ali, ó, subindo lá pra cima. E o meu irmão ali. Vou também aproveitar e mostrar a forma que o meu pai formou aqui, né? Plantou o capim. Olha aí, gente, o tamanho que já tá... É, pra quem não viu o vídeo, né? Gosto desse tipo de vídeo. Tá aí na descrição do vídeo pra vocês verem. E também aqui nos cartos, tá bom? Olha, gente, o tamanho do capim. Tá muito grande, né, Rony? Aham. Ai, gente, mostrei ali pra vocês, né? Agora a gente vai descer aqui. E vamos mostrar as vacas que tá prestes a parir. As vacas, tudo subiu lá pra cima. Eu já desci aqui. Já tô aqui na frente. O capim tá ali, né? Que eu mostrei pra vocês. Meu irmão tá ali também. Vou passar aqui a cerca, gente. Passar a cerca. E agora vou mostrar pra vocês as vacas, né? As novilhas também. É novilha ou vaca, Rony? É só novilha, gente. Desculpa, tá? Olha lá o cachorro correndo. Corre, hein? Ai, gente, que lugar lindo, olha. Quem aí admira a natureza? Mas é perfeito, né, gente? Fazer a natureza tão linda dessas, né? Gaivota. Gaivota. Os cachorros pulando dentro do bebedouro, ó, gente. Pulou. Gente, as novilha. As duas que estão prestes a parir. Aí, gente, ó. Eu tô aqui dentro do confinamento. Eu vou sair aqui agora. Aí, gente, as duas novilha. Aproveitar, né, que o vídeo foi de vaca, novilha, né? E mostrar essas duas novilhas aqui pra vocês. Estão bem pertinho, né? De tá parindo aí também. Pra quem não viu o vídeo, eu gravei um vídeo aqui no canal. De uma vaca parindo, né? Pra quem nunca viu, vou deixar aqui também na descrição do vídeo. E nos cards pra vocês estarem vindo, tá bom? Estamos voltando pra casa. O meu irmão tá aqui. Ó, dá um joinha aí, Ronyer. Fala pra você deixar o like. Like. Se inscreve. Se inscreve. É isso aí, gente, ó. Então, gente, olha lá. As vacas tão subindo ali em cima. Foi isso, tá, gente? Espero muito e que vocês tenham gostado. Bom, agora vamos apreciar essa natureza linda. Foi esse final aí, tá, gente? Apreciar a natureza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.